O incidente foi registrado nas primeiras horas da manhã de sábado na BR-174, próximo da colônia dos Mineiros, área rural de Comodoro. Conforme apurado, três pessoas estavam nesta caminhonete Chevrolet S10 com placas de Comodoro. Momento em que chovia muito, uma árvore foi atingida por um raio e caiu atingindo a caminhonete. Apesar da destruição do veículo, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos, nem mesmo um jovem que estava no banco de trás. Ele se abaixou ao ver a árvore que iria atingir o veículo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender o ocorrido.